E aí pessoal, tudo bem? Novamente bem-vindos ao canal. Se essa é a primeira vez que a gente tá se encontrando aqui, eu faço um convite pra você se inscrever no canal. Pusta nada, é de grátis. E o mais legal de tudo é que você vai ter muito conteúdo aqui nesse canal. Compartilho experiências profissionais, falo um pouco da minha área, área de Y, UX, Product Design. E o mais legal é que eu te passo uma perspectiva de alguém que mora fora do Brasil. Experiência fora do Brasil. E aí eu acho que você pode tirar vários insights disso aqui. E eu também já trabalho há 15 anos na área. Tem muita coisa que eu já passei na vida. E esse canal aqui é simplesmente uma troca. Acho que é uma troca legal. Tenho feedback de vocês, eu gosto de compartilhar, gosto de me comunicar. Eu acho que isso é bem legal. Então se inscrevam no canal. Porque hoje eu vou falar sobre aquele momento difícil. Que é o momento de... Chega a ser um desafio, né? Que você tem que sair da empresa. Ou você é demitido. Ou pedem pra você sair. Vamos conversar sobre isso. Depois dessa longa introdução. Depois da vinheta. Bom, tô aqui. Novamente, peço pra você... Se não está inscrito, se inscreva. Estou testando novamente gravar com o microfone no frame. Normalmente eu gravo sem o microfone no frame. Eu gravo com esse microfone que tá aqui, ó. Mas hoje eu vou tentar trazer um áudio diferente pra vocês. Mais estilo podcast. Tá certo? Que é, novamente, é um monólogo aqui. Eu vou trazer uma... Enfim, meu ponto de vista. É comum na área de tecnologia, trabalha com UI, UX, até mesmo desenvolvimento, que tem uma rotatividade de pessoas nas empresas muito alta. De dois em dois anos, três em três anos. É muito mais comum no Vale do Silício. Você tem aquela troca de profissionais o tempo inteiro, gente pingando nessas empresas. E, mais recente, a gente tá vendo várias demissões. E por que que isso acontece? Por que que as pessoas saem do trabalho? Por que que as pessoas são demitidas dessa área de tecnologia? E por que que é tão difícil contratar? E aí fica aquele... Pô, como assim? Se é tão difícil contratar e tem um monte de gente sendo mandada embora e tem gente o tempo inteiro trocando de área. Bom, eu vou passar o meu ponto de vista, né? E o porquê que eu acho que isso acontece. E o que eu já experimentei... Já experimentei experiências. As minhas experiências passadas dessa vida. Já tive situações onde eu saí da empresa, achei uma oportunidade melhor. E, normalmente, é uma oportunidade muito vinculada a uma oportunidade de crescimento. Então, eu tô numa empresa e aí apareceu, pintou uma oportunidade melhor. E aí, normalmente, ela vem atrelada a uma promoção, um cargo, tá certo? Então, por exemplo, eu tô como pleno. Aqui a gente chama de mid-level. Que é o level mediano. É o pleno, né? É o famoso pleno. Mas, tô lá como pleno numa empresa. E aí, aparece uma vaga de senior. E aí, você vê lá, precisa ter 4, 5 anos de experiência ou até mais. Às vezes, você tá ali na beirola. Tá com 7 anos de experiência. Você fala, putz, talvez essa vaga seja pra mim. Mas, ainda, não sou sênior nessa empresa, só pleno. Aí, você arrisca. Às vezes, dá um match. E aí, você sai de uma empresa que você tava como pleno e já chega como sênior numa empresa. Então, é aquele pulo que você dá um pulo de carreira. Já aconteceu isso comigo. Saí da emissora. Já até comentei num vídeo passado. Se você não assistiu, assiste aqui no card. Saí da empresa que eu estava trabalhando. Trabalhava como pleno. Mas, já trabalhávamos quase 3 anos ali na empresa. E aí, surgiu a oportunidade de entrar como sênior na empresa e eu já entrei como sênior. E foi um pulo muito grande profissionalmente. Deu uma esticada muito grande. Porque, talvez, aquela posição ainda não tava pronta pra mim. Eu já até comentei sobre isso. Eu não estava pronto pra aquela responsabilidade daquele cargo, certo? Aquele título. Então, eu tive que realmente ralar mais. Era um fit perfeito pra vaga. E isso acontece bastante. E, às vezes, isso é um chamariz. As empresas usam isso como chamariz. O que que acontece? Nos dias atuais, eu, por já estar há muitos anos no mercado, é natural que eu receba mais de um convite por semana. Receba de recrutadores do mundo inteiro. Semana passada, eu recebi recrutadores do Facebook, ou a Meta, no caso. E do Booking. Booking.com, aqui na Europa. E aí, as vagas eram vagas diversas. O time do Facebook tinha várias vagas abertas. Mas não era específico aqui pra Finlândia. Então, eram vagas que eu teria que... No momento, seria remoto. Mas, num certo momento, eu teria que mudar pro outro país. Porque não era 100% remoto a vaga. E pro Booking, eu não cheguei nem a trocar ideia. Porque, pra ser sincero com vocês, eu tô bem tranquilo no cargo que estou hoje. Tá certo? Até mesmo analisando o mercado, como que o mercado vai. Tem uma certa insegurança. A gente vê várias empresas demitindo bastante agora. Exatamente porque o mercado anda um pouco desestabilizado, né? E aí, as empresas têm que, de uma certa forma, parar as contratações. É o que a gente tá vendo muito acontecer. Principalmente nas empresas de tecnologia. Estão parando as contratações pra rever o roadmap até o final do ano e início do ano que vem. Quais são os planos? Porque, querendo ou não, o que aconteceu nesses últimos dois anos? Pandemia. Então, nós tivemos aí um período longo da pandemia. Onde realmente as pessoas tiveram que adaptar. Então, a gente não sabe ainda quais são os reflexos disso. Então, a gente tá tendo meio que uma ressaca da pandemia esse ano. É o finalzinho desse ano agora. No meio do ano pra frente, vai ter essa ressaca dessa pandemia. E estourou, principalmente na Europa, estourou a guerra. E aí, sem dúvida nenhuma, afeta não só a vida das pessoas, né? Que ficam mais abaladas, com a incerteza. Da economia da Europa no geral. Eu tô falando aqui da Europa porque é a minha realidade. Mas também, o que vai acontecer daqui pra frente, né? Realmente, vai estourar uma guerra? Não vai? Então, fica aquela incerteza. As empresas acabam se resguardando um pouquinho mais pra definir novas estratégias. Então, é isso que acontece nesse momento. Mas isso não quer dizer que você precisa sair. É o momento de você sair. Na verdade, esse é o momento que você tem que ficar um pouco mais tranquilo e analisar junto ao mercado. Mas o que acontece? Qual que é o momento certo de você sair, né? Existe um momento certo de você sair? Por que essas pessoas saem tanto das empresas? Não tem um motivo muito específico. Eu acho que é mais motivado a duas coisas. Primeiro, salário. Acho que muita gente sai realmente pra procurar salários melhores, né? Tem ofertas melhores. Às vezes, é um salário atrelado a um bônus muito específico. Pode ser também projeto. No meu caso, eu saí da empresa que eu tava trabalhando pra outra. Não foi especificamente por conta do cargo, né? Eu saí de um pleno pra sênior. Mas sim, o tipo de projeto que eu estava procurando naquele momento, né? Eu queria trabalhar mais com UI e UX. Eu queria trabalhar mais na parte estratégica. E aí, essa empresa poderia me oferecer mais oportunidades como essa. E, de fato, ofereceu. Então, foi um momento da carreira. Eu tava realmente buscando sair um pouco da minha zona de conforto. Então, eu tava buscando desafios diferentes. Então, isso realmente conta. Eu vejo que muita gente, às vezes, tá há cinco anos na empresa, seis anos na empresa. E aí, o trabalho começa a ficar muito monótono. Às vezes, o cara já acompanhou várias fases da empresa. A empresa tá indo bem, a empresa tá indo mal. E aí, ele começa a ver que começou a entrar num ciclo. Onde, às vezes, ele se sente estagnado. E aí, ele precisa daquele desafio a mais pra poder tomar uma decisão, ir pra uma empresa que vai oferecer, talvez, um projeto completamente diferente. Vai receber o mesmo tanto, são os mesmos benefícios, é na mesma cidade. Simplesmente, é um projeto diferente. É um desafio novo pra pessoa. É normal. Isso acontece bastante. E aí, tem essa troca bastante de profissionais que, querendo ou não, estão ali naquele momento da carreira. Às vezes, é um momento da carreira. Principalmente, nessa fase que você tá ali entre pleno, sênior. Sênior troca bastante. Eu tenho que ir trocando. Mas eu vejo que a galera mais sênior troca bastante. Exatamente pra colocar repertório. Não só na bagagem de experiência, mas também mais repertório. Trabalhar em diferentes indústrias, diferentes projetos. Porque é um caminho que você vai chegando natural. Que você vai trabalhando ali cinco, seis, sete, oito, até dez anos ali. Pra você sair, né, de uma vaga como senior lead. Pra você ir pra uma posição mais de gerência. É o natural que acontece. Não é obrigatório, tá certo? Conheço muitas pessoas que não vão pra esse caminho. Que saem mais do chão da fábrica, que eu gosto de chamar. Que é ali trabalhando diretamente com usuário, às vezes. Ou até mesmo puxando pixel ali no Figma e tal. E aí, ele passa pra uma parte de gerenciamento de pessoas. Vai começar a gerenciar carreiras das pessoas. Gerenciar times, projetos. Fica muito mais numa parte de gerência mesmo, né? Não tá mais ali tão ligado aos projetos. Que eu acho que é um caminho natural. A pessoa acaba se tornando um líder, de fato. De um time e não mais de um projeto. Então, eu acho que por conta dessa fase. Você chegar nesse patamar. Se é o que você almeja. Exige que você tenha bastante conhecimento. Tenha bastante vivência. Eu vejo que esses profissionais mais sênior. Começam, de fato, a procurar realmente essa experiência. Ganhar essa experiência. Já almejando ali no futuro. Pegar uma posição de gerência, né? Ou de liderança, no caso. Bom, o momento que hoje eu vivo. Eu realmente tô nesse processo de ganhar mais experiência. Ter mais bagagem pra poder chegar lá na frente. Quem sabe? Eu não me sinto uma pessoa pronta pra liderar times. Ou liderar uma, sei lá, um time de design. Ou liderar a parte de design de uma empresa. Ainda não é o meu momento. Eu sinto que não é o meu momento. Eu realmente gosto da parte do chão da fábrica. É o momento da minha carreira que eu gosto. Gosto de estar em contato com as ferramentas de design. Gosto de estar em contato com o meu usuário. E eu sinto que quanto mais eu me distancio disso. E fico buscando mais posições de liderança. Eu fico realmente mais distante do que eu gosto de fazer hoje. Mas, enfim. Só o futuro dirá quais serão os meus gostos quando eu chegar lá na frente. Mas eu acho que o importante é você estar sempre de olho no mercado. Como eu falei, a gente está vivendo um momento muito conturbado no mercado de tecnologia no geral. Então, é bom ficar de olho, né? Pra saber das oportunidades, o que está aparecendo. Uma coisa é fato. Sempre vai ter oportunidade. Pra quem realmente se capacitou e está, de fato, procurando melhorar. Procurar, está sempre elevando o nível. Seja você um designer de UX, designer de UI ou até mesmo um desenvolvedor. Certo? Bom, esses são meus dois palitos de opinião a respeito de tudo isso que está rolando. Não tem, novamente, não tem um momento certo que você tem que sair da empresa. Eu acho, sinceramente, que tem que ser uma troca justa. Tanto pra empresa quanto pra você colaborador. Você tem que estar ali suprindo os seus desejos pessoais. Seja crescimento de carreira, salário, benefícios. Não sei o que você está buscando. E também você tem que estar entregando a pá com a empresa o que eles precisam. Então, tem que ser uma troca justa. Muitas vezes, a empresa não está entregando mais os projetos, os desafios que você está buscando. Talvez esse seja o momento de você sair e procurar alguma coisa melhor. Tá certo? E, bom, fica aí, novamente. Meus dois palitos de opinião. O que você acha de tudo isso que eu falei? Deixa aqui nos comentários. Vamos expandir esse tópico. Quem sabe eu trago um outro vídeo comentando o que vocês responderam aí. Só depende de vocês. Beleza? Novamente, eu peço que você se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui. E, em breve, começam vídeos de Figma, de ferramenta aqui, que a galera vive me pedindo. Sem dúvida, é o vídeo que faz mais sucesso. Mas eu também gosto de trocar uma ideia com vocês. Então, novamente, deixa nos comentários. Deixa seu review aí. Avalia positivamente, negativamente. E lembra de se inscrever no canal pra você não perder nada. Beleza? Ativa o sininho também. Não sei se funciona, mas não custa nada, né? Já está aí mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui. Tchau, galera. Tchau, tchau.